Meu papai Só sente as coisas espirituais Quem é espiritual Só sente as coisas espirituais Está preparado? Você vai passar mais tempo Dentro de avião Do que dentro de casa O avião vai ver isso aqui Aí vai pousar Tu vai pregar Aí o avião Tu vai descer Vai pregar Aí Deus falou, sabe o que pra mim? Eu vou calar a boca De todos os parentes Teu Que falaram que tu ia entrar Pro caminho errado Que falaram que você ia ser um ladrão Um bandido Eu vou calar a boca Campo de futebol Campo de futebol é muito pouco É muito pouco Se tu só vai no campo de futebol Se for pra pregar Não pra jogar Porque o que Deus tem contigo é algo maior A minha vontade é maior do que a sua Quem é Rafael? Quem é Rafael? Sou eu Seu nome é o quê? Rafael Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui com letra de fogo Rafael Descendo como uniforme No teu corpo E Deus falou assim pra mim Tu não veio buscar uma resposta? Dizendo Ou Deus vai falar comigo Ou eu vou desistir De uma vez por toda Deus tá dizendo O meu sonho é maior do que teu E eu vou mostrar pra toda tua família Que quando eu escolho Sou uma guerreira Que acreditou em você E ora por você Os demais não acreditaram não Nem pai Às vezes foi pai Rebarachando a Arábia Porque fez isso aqui Virou as costas Mas Deus tá mandando eu te dizer Rafael Que hoje é um são que tá em mim Vai pra você Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou